Muito bem, estamos aqui em Francinópolis, aqui no Peixe, nas grandes corridas. Estou aqui com o Cleitinho, ele que acabou de ganhar aqui mil reais, mil reais aqui no bingo. Cleitinho, cara, muita emoção. Muita emoção mesmo e abaixo de Deus a... não, cansa ele assim. Cleitinho, relaxa, relaxa, eu sei que se fosse eu que tivesse ganhado mil reais, eu tava doidão. Tava doidão, porque, meu irmão, é o seguinte, cara, mil reais tá muito difícil, aí a gente vem pra essa festa e sai com mil reais, cara, que é isso, é muita loucura. É muita emoção, eu agradeço a Deus, viu? E é isso, vamos curtir a festa, vamos curtir a festa, Cleitinho, vamos curtir a festa. Curtir a festa, só de boa. Esse é o Cleitinho aqui de Francinópolis, diretamente aqui para o nosso canal Paymobile 2.0 com mil reais no bolso. Muito bem. Tamo junto! Muito bem, estamos aqui em Francinópolis, aqui na linda festa da Maria Joaquina, festa essa maravilhosa, multidão. E tamo aqui no meio da galera, né, pra mais um evento belíssimo, onde muita gente participando desse evento. E o nosso canal Paymobile 2.0, estamos aqui fazendo toda a cobertura desse evento. A galera que tá interagindo no nosso canal, né, fica ligado aí, que vamos tá aqui até outras horas fazendo toda a cobertura do evento. Moble 2.0, tamo junto. É isso galera, tamo aqui em Francinópolis. Estamos aqui no Peixe, né, nessa grande festa, nessa grande multidão que aqui hoje se encontra. Estou aqui com a banda da galera, né, essa banda daqui a pouquinho vai se apresentar aqui no Peixe. Estou aqui no Primeira Média com o meu amigo Michel. Boa noite, Michel. Boa noite, Jean. Boa noite a todos. Sempre um prazer, mais uma vez, estar junto aqui com vocês. E enfim, aqui um pouco, tem Deni Show no palco. Vai ser um estouro de festa, graças a Deus. Multidão, né, Michel? Multidão. A gente tá vendo aí muita gente aí participando. Graças a Deus, mais uma vez. Festa linda e maravilhosa. Tem nosso amigo Dudu Nogueira daqui um pouquinho. E logo em seguida, Deni Show vai entrar com o repertório daquele jeito. Hoje é pra machucar. Com certeza. Ó, Michel Moura aqui pro nosso canal Moble 2.0. Estamos aqui com ela, essa voz que encanta a galera, né. Leide Souza, boa noite, minha querida, mais uma vez. Boa noite. Como sempre, você com a gente, Jean. Maravilhoso. Fala pra galera aí como é que tá hoje. Como é que tá a banda da galera hoje. Hoje a gente tá trazendo mais novidades, mais músicas novas, repertório atualizado. Então hoje tá tudo top pra todos vocês. Então a Leide Souza hoje que disse que hoje vai arrebentar corações. Eu gosto de fazer o povo sofrer. Leide Souza, ó, galera do nosso canal Moble 2.0, estou aqui com ela. Leide Souza, toma Leide Souza, manda um abraço pra galera aí. Gente, um abração pra todos vocês. E curta o canal de Jean Guedes. E curta também a banda Deni Show, a banda da galera. É isso, Leide. E também meu amigo Michel. Vamos lá, Michel, manda um salvo pra galera aí. Com certeza. Pra você que não conhece o canal PI2Mobile.0, vamos lá, curte lá. Crescer mais ainda e tamo junto. E daqui a pouquinho o Deni Show. Com certeza. Nós tamo junto e... Misturados, bebê. É isso aí, galera. Moble 2.0, tamo junto. Muito bem, estamos aqui em Francinópolis. Encontrei aqui o Pedro Lucas Cabral. Encontrei o Pedro Lucas Cabral. Manda um abraço pra galera aí, Pedro. É uma peça boa demais. Um abraço. Todos. O Pedro Lucas Cabral está bom demais. Está top. Muita gente. Está demais demais. E eu estou adorando a festa. Entendeu? Top demais. E hoje eu vou beber, me divertir, dançar. Curtir todas. Beber demais. Vai tomar todas hoje? Tomar todas? Vai tomar todas hoje? Todas. Com fé em Deus. E dançar, dançar? Dançar e namorar muito. Diz que eu sou um ser humano. Diz que vai namorar muito hoje. Vai namorar muito hoje. Eu acho que sim. Vai dar certo. Tudo certo. Com fé em Deus. Vai pro Luba. Diretamente pro nosso canal. Moble 2.0. Tamo junto. Com certeza. A festa animada. Tá top demais. Vai dar tudo certo. Com fé em Deus. E sem confusão. Sem briga. E o resto é conversa. É isso aí. Boa Luba 2.0. Não junto. Muito bem. Estamos de volta. Tamo aqui com o Elvis. Elvis. Boa noite, meu amigão. E a festa? Tá dando muito bom. Tá dando muito bom a festa aqui. Lotado. Muita mulher mesmo. Top mesmo. Faz de continuo no forró desse. Tomara que continue assim. Até amanhã. E aí? Já deu pra pegar alguma gata hoje? Ainda não. Mas tamo vendo aí. Tamo vendo. Vai dar certo. Daqui pra acabar tudo aí. A gente pega menos um aí. Pra sair satisfeito. Mas o Moino aqui vai ser grande, hein? É certeza. Chama. Chama. Bora, bora, bora. Bora aqui. Tem hora pra ir embora não. É até... Com a T-Rap. Falei, eu tô aqui. Valeu, eu vou puxar a festa. Brincar a noite inteira. É, brincar e curtir. E encarcer uma mulher pra pegar e sumir aí. É isso aí, Bulubó. Direto aqui pro nosso canal Mobius. Bundo zero aqui com o Elvis. Vamos arranchar agora. Bora, chama. Chama o óbvio. É isso, galera. É isso, galera. Estamos aqui. Francinópolis. Casa lotada. Resenha. Estou aqui com o Edson do Goldes Manteiro pra galera. É isso aí. Estamos juntos. Só faltou o bisque. Bora tomar. Porque hoje... É dia de dia. Cuida. E o paredão tá aí pra galera. Tá aqui, ó. Tá guardadinho aqui. Chapado de gata aí hoje. Como é? Chapado de gata. Chapado de gata aí hoje. Rapaz, já tomou o bisque. Já tomei cerveja. Agora vou lá. Tchau. Esse é o Itz. Direto aqui pro nosso canal. Mobius 2.0. Tamo junto. Eu espero que essa festa seja maravilhosa. Porque tá com três daqui e não tem mais essas corridas. Eu espero que seja tudo saudável. Essa festa seja boa demais. Que eu tô adorando a festa. Top demais. Beleza. Mobius 2.0. Tamo junto. Muito bem. Estamos aqui em Francinópolis. Francinópolis do Piauí. Essa grande festa aqui da nossa amiga Maria Joaquina. Estou aqui com o Guilherme. Guilherme aqui de Francinópolis. Guilherme, poderamente boa noite. Boa noite, galera. Tamo o Bill. Ô, Bill, diabo. Ó, tô aqui com o Guilherme. Guilherme, hoje festa bonita, muita gata, meu irmão. E aí, como é que tá a noite pra hoje? Aí tem umas próximas, mais ou menos. Aí dá pra nós dar uma olhada. Dá pra conseguir um aí hoje? Uma. Dá pra conseguir quanto? E dá de um. Dá pra ser mais? De quatro pra cima. Guilherme aqui de Francinópolis. Não tá satisfeito. Não tá satisfeito só com quatro, com cinco. Tem que ser muitas, né, Guilherme? As proxema. Onde é proxema? Pode encostar pra Francinópolis, que eu tô aqui, viu? Vem cá, viu? Vem cá. O nosso canal, o nosso canal, tamo aqui, ó, diretamente aqui pra todo o Brasil. É o fim do Bill, disse que é o fim do Bill, né? Estamos aí. É o fim do Bill! Flupo, tamo aqui ao vivasso com ele aqui. Diz que é bom de mulher. Vai pegar umas dez hoje, não é isso? Que dez? Mais? Rapaz, dez mulheres, eu tô só aquecendo. Aí, Flupo, tá só aquecendo. É isso aí, cara. Você é garanhão demais, garanhão demais aqui em Francinópolis. Eu sou o diabo. É o diabo. É isso aí, Flupo. Pra gente encerrar, deixa um abraço pra galera aí, Guilherme. Um abraço aí pra galera e passo proxema. É o Bill, esse é o fim do Bill. Nosso canal Mob 2.0, no meio da galera. Tamo junto. Bem, pessoal, aqui eu sou o Câmara. Tô quebrando um gai aqui, que o Gênero tá jantando aqui. Aí eu tô aqui com as meninas, continuando as entrevistas aqui em Francinópolis, nas corridas. Aí eu tô aqui com a... Helen, Angela, Maria Eduard, Elane. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. O que é que vocês estão achando aqui da festa? Vocês estão gostando, tá curtindo? Não vou me esperar pela da manhã, porque a de hoje tá mais ou menos. Eu também não gostei. Vou esperar por amanhã, se der melhor, né? Porque tem pouca gente. A expectativa é amanhã. Nada a declarar. O que for vai ser, eu tô amando de qualquer jeito. Deixa eu apertar aqui um negócio pra vocês. E a pegação, como é que tá? Eu sou da igreja do Pastor Raposo. Não faço essas coisas. Não faço. Jamais. Peraí, peraí. Tu é da igreja? Do Pastor Raposo. Ah, tô ligado, tô ligado. Eu sou muito bem comprometida. Tô afim. Tem alguma que a gente pra assinar a polestia? Fiel ou ficante? Certeza. Muito fiel, cara. Muito fiel. Não, tô de boa. Tô suave. É não. Eu tô de boa. E o fiel ao ficante que não vê. É não. É não. Eu tô de boa mesmo. Tá de boa. Tá de boa. Suave, suave, suave. Suave. Vamos fazer um porrada de vaquejada, bebê. O Padre vem da igreja, entendeu? A gente tá aqui porque o Padre autorizou nós hoje pra dar uma voltinha. E é sobre. Como é o nome do Padre aí? É o Padre Raposo. O Padre Pastor Raposo. É. Ele é um pastor muito fiel. Alguém quer declarar mais alguma coisa? Não. É não. Só isso, bebê. Ele, ele quer falar. Eu desejo uma boa festa pra todo mundo porque pra mim hoje eu vou me embora. Gente, aproveitem porque a vida é um sopro. Hoje a gente tá aqui e amanhã a gente não tá mais. Tem a reflexão? Suave, suave. Juta aqui, ó. Pede aí pro pessoal se inscrever no canal. Gente, se inscreve no canal. É nóis, pessoal. Muito bem, estamos aqui em Francinópolis, aqui nas corridas do peixe. Estou aqui com a Ilha, aqui de Francinópolis, que tá participando desse evento. Ilha, boa noite. Boa noite. Como é que tá essa festa hoje, Ilha? Tá muito legal, tá muito de boa, mano. Tá uma festa boa, vai até altas horas. Até altas horas, até de manhã. E amanhã tem mais? Amanhã tem mais, eu venho, com certeza. Vai vir de novo? Sim. É, mas namorar nada ainda não? Ainda não, porque eu tô casada. Tá casada? Tô. Tudo bem, então vamos respeitar que você já tá casada, é isso? A gente pode divulgar essa entrevista no nosso canal? Sim. Pois aproveita e manda um abraço pra galera do P.I.Mobili 2.0. Um beijo pros pessoal de Lesbão Veloso e pra aqui de Francinópolis. Ó, e dia 29 nós vamos tá lá em Lesbão Veloso. O fé em Deus eu vou pro Mário Fernandes. Clube, nosso canal Mobili 2.0, aqui com a nossa amiga... Irla. Irla, Mobili 2.0. Muito bem, estamos aqui em Francinópolis, estamos aqui na corrida do peixe da minha amiga Maria Joaquina. Estamos aqui nessa festa maravilhosa aqui com essa banda. grande festa, grande festa, grande, e o nosso canal Mobili 2.0 está aqui fazendo toda a cobertura do evento, aqui no meio da galera. Então a gente aproveita e manda um abraço pra toda a galera que tá interagindo no nosso canal. Mobili 2.0, tamo junto. Música Música Olha o gesto minha vez